Quando chegaram aqui, olha o que acontece, ó Conversa sucessada, bala e bala de bala Conversa sucessada, bala de bala Vira ela na chatura, bala de bala Vira ela na chatura, bala de bala Eu não tenho como um amor, pegue a distância da casa Vira ela na chatura, bala de bala Vira ela na chatura, bala de bala O ambiente de vitória, beijando de tudo Vira ela na chatura, bala de bala Vira ela na chatura, bala de bala Conversa sucessada, bala de bala Não é só putaria de verdade As mulheres que estão solvendo Eu vou pra lá pra tudo Vira de bala, mulher E pira no corpo Vão joelho e pira no corpo Vão joelho e pira no corpo Vão joelho e pira no corpo Vira de bala, mulher Vira pra mim Eu vou te dizer Eu tô te avisando Tu tá com sono Tu não tá dançando Bota no joelho, mulher Eu vou te lançar Isso aí tá Trabalha e fica parada Vamos dançar Com joelho e pira no corpo Isso Com joelho e pira no corpo Vira de bala, mulher Diga pra mim, filha de quatro mulheres Diga pra mim, quando o negão pega Eu te machuco assim, eu te machuco assim Eu te machuco assim, eu te machuco Eu te machuco assim, eu te machuco assim Eu te machuco assim Você vai me morrer na porta diretoria Patrocina que é, que não venha Eu te machuco, eu te machuco, eu te machuco